Olá, boa noite, bem-vindos ao canal Olhos no Céu, saudações inscritos e quem não é inscrito, é claro, sempre saúdo, venha fazer parte desta família. Foi compartilhado no nosso grupo Olhos no Céu no Facebook pela Helena, ela estava acompanhando através da Jovem Pan ao vivo o pouso da nave Blue Origin, que significa horizonte azul, e aí no momento da transmissão ela vê um objeto passando em alta velocidade e dá para entender que pode ser um objeto voador não identificado, um UFO, um OVNI, eu vou colocar para vocês aí em modo câmara lenta, o objeto passa muito rápido, mas lembra sim um disco voador, vamos dizer assim, objeto bem enigmático, passou muito rápido, e aí tinha suas conclusões, talvez seja um drone, talvez seja um carro em alta velocidade, mas a intenção é fazer aí vocês participarem, é claro, sempre com respeito, é normal as opiniões, mas sempre com respeito, é claro, aí as informações e também aos estudos voltados à ufologia. Então, portanto, vou compartilhar o vídeo em questão, vamos lá. Pronto, 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 o nosso grupo Olhos no Céu pela Helena, Helena, parabéns, parabéns aí pela observação, e passou muito rápido, que eu não sei como ela conseguiu ver, porque o objeto passou com muita velocidade, e para mais detalhes, antes de mostrar o vídeo para vocês, eu gosto de dar os detalhes, tá? Porque se eu passar o vídeo primeiro, fica muito sem sentido, tá? Então, vamos para a observação dela. Repara no óbvio que passa justamente no menu tempo 2 e 4. Observação 2 e 18, a câmera vira, e do nada ele aparece de novo, bem longe, né? Então, o objeto aparece duas vezes, segundo ela, tá? Então, temos aí o pouso da Blue, Blue All Ride, e foi transmitido aí pela Jovem Pan, tá? Então, o brasileiro volta o espaço em nave de Jeff Bezos, né? Então, essa nave caiu aí, essa cúpula, no deserto, aí no momento do resgate do brasileiro, então foi visto o objeto em alta velocidade. Nave em que o brasileiro Victor Espanha estava pousa no Texas, Estados Unidos, após a viagem de 10 minutos ao espaço pela Blue All Ride, de Jeff Bezos, né? Então, a imagem aí de dia 4 de junho, tá? A imagem dando os creches aí à Jovem Pan, que faz um trabalho muito bom. Temos aqui vários comentários, né? Vários comentários. Mas, enfim, então vamos ao vídeo em questão. Lembrando que eu vou deixar o link do original do vídeo aqui, para vocês acompanharem, tá? Vou deixar o link aí desse vídeo, tá? Então, para vocês verem, por volta de 2 e 4, mais ou menos, passa um objeto em alta velocidade, como vocês viram, né? Muito rápido, mais uma vez. Mais uma vez. O objeto passou em alta velocidade, pois bem. Agora vamos ver de uma outra forma. Através do programa 321, que eu gosto muito, Eu vou poder aí, vou conseguir diminuir bastante a velocidade, né? Vemos aí duas caminhonetes e a nave, a cúpula, né? Pronto. O objeto, ele passa em altíssima velocidade, muito rápido, tá? Mais uma vez. Agora eu vou diminuir bastante a velocidade. Agora vocês vão poder analisar melhor o objeto, mesmo na velocidade bem reduzida, o objeto passa muito rápido. Pronto. Mais uma vez. Mais uma vez. Agora vamos para os comentários, comentários das pessoas. Vamos aos comentários, inúmeros comentários. Vamos ver o que as pessoas acham disso, né? Temos aqui o Etervaldo. Eu dei umas paradas no vídeo. Se é algo da Terra, com certeza é algo novo. Enfim. As pessoas aí mostrando suas opiniões. Um drone. Um drone. Um drone maior do que a caminhonete. Naquela velocidade impossível. Olha, o que me chamou a atenção foi a velocidade, né? É... Tá. A menos... A menos... A caça... Olha só. Algumas acreditam que é um carro muito colado ao chão. Parece um... Aqueles carros de arrancada, né? É muito rápido para ser um carro. É loucura, hein? Agora, o que me chamou a atenção para ser um drone, tá, pessoal? É... Para ser um drone passou muito rápido, né? O que me chamou a atenção é a velocidade. Mesmo se ele passasse perto da câmera, tá? A velocidade é muito grande. Até parece um drone. Parece um drone, mas ele passou muito rápido. Claro, né? Para filmar, com certeza, ali tem vários drones, não é? Isso é óbvio. Mas quando você filma, tem que ser uma velocidade moderada. Não vai ser uma velocidade igual aquela, tremenda. Tá? Então não tem sentido. Não há dúvidas que era um óbvio, um formato de disco. Eu ouvi um vídeo 50 vezes para confirmar. Meus amigos, vemos aqui diversas opiniões, né? Importante aí. Um parabéns ao grupo, né? Cada um com as suas opiniões e todo mundo um respeitando o outro. É isso que é importante. É esse que eu viço, tá? O respeito mútuo. E... É... Inclusive, qualquer de respeito, a moderação, infelizmente, bloqueará o membro, né? E tá dando certo. Tá dando certo. Tá? Tá? E todo mundo conversando de boa. Não tem ninguém ofendendo o outro. É isso que eu quero. É um ambiente bem pacífico, um ambiente aí pra todo mundo interagir de boa. Um ambiente familiar. Então é isso que eu quero. Tá crescendo. Já tem 5.500 membros e vai crescer a mais. Nosso outro já tem 11.000. Nosso outro grupo 11.300, tá? Então é muito bom aí o papel aí dos moderadores, tá? Me apoiando. Muito bom. Parabéns aí aí, Helena. É... Isso lembra muito, meus amigos. Vou mostrar pra vocês que lembra muito. Isso aqui, ó. Lembra muito um Raunebú, um então famoso disco voador. Porque o objeto, ele parece ter até mesmo uma cúpula, tá? Vemos esse modelo de um Raunebú. Agora, novamente, vamos... Vou reproduzir o vídeo. E vocês vão ver que ele lembra muito aí. Vou tentar pausar no momento exato. O objeto passa. É muito rápido, né? Pronto, pronto. Consegui pausar. Consegui pausar. Pronto, pronto. Vou tentar comparar aqui. Pronto, pronto. Agora eu dei mais um. Temos de um lado o Raunebú. E do outro lado... O objeto em questão. De um lado o objeto, compare. E do outro o Raunebú. O que significa Raunebú? Vou fazer uma breve explicação. Olha lá. Vemos uma cúpula. O que é um Raunebú? O Raunebú supõe que na época da Alemanha nazista, existiam tecnologias que lembravam discos voadores. A fabricação humana, tá? E era equipado por muitas metralhadoras, enfim. Existiram diversos tipos de Raunebú. Lembra muito aí um disco voador, com trem de pouso e tudo. Meio curioso, tá? Então, eu quero dizer que talvez, muitos óbvios, muitos UFOs até mesmo, podem ser fabricação humana que não conhecemos. Tá ok? Quem gostou das informações, é claro, inscreva-se em nosso canal, deixa o joinha. E até o próximo vídeo.